Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês, analista do Multibot e hoje para analisar CCRO3, o ativo mais pedido no Telegram. Quem quiser participar do Telegram, o link está logo aqui na descrição do vídeo, fica o convite. Antes de mais nada, peço para que deem o joinha aí, deem o like, se inscrevam no canal, dê um tapa no sininho para serem notificados aí sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos lá então pessoal, vamos analisar CCRO3 aqui, eu tenho essa linha aqui, vou começar aqui pelo gráfico mensal galera, porque é o seguinte, se nós colocarmos uma linha horizontal nessa faixa de preço aqui, delimitada aqui por topo, topo, depois topo aqui novamente, tivemos mais dois topos e aqui olha onde o ativo se encontra, pessoal. Então, essa resistência do gráfico mensal que passa aqui, acaba sendo uma referência para mim, então por isso eu coloco essa linha horizontal aí em CCRO. Se nós traçarmos, pessoal, uma retração da queda do gráfico semanal, pegando do fundo até o topo, nós vamos perceber que aonde esta linha passa aqui, tirando o zoom, é aonde nós temos aqui o 61.8 do ativo, e que acabou se segurando por aí. Quando eu caio para o gráfico diário, pessoal, nós vamos perceber então que há uma forte resistência nessa faixa de preço dos R$15,70, até poderia alongar para uns R$16,00, né? E seria esse 61.8, que seria aquela linha do mensal que a gente pegou lá, né? E existe aqui também um suporte forte aqui nessa casa dos R$13,70. Então, CCRO é um ativo que está consolidado no curto prazo aqui, né? E nós, necessariamente, para estarmos atuando no ativo, precisaríamos de ou um rompimento aqui do mercado para cima, né? Ou um rompimento do mercado para baixo, para baixo seria na ponta vendedora, para cima seria na ponta compradora. Antes disso, pessoal, né? Fica mais difícil trabalhar nesse ativo com esta consolidação aqui em jogo, né? Então, necessariamente, precisaria de uma definição aí, né? Um rompimento para um dos lados aí da CCRO para que haja uma movimentação no ativo. Se eu parar para traçar um canal aqui, né? Nós vamos perceber até que existe, sim, um canal de alta e que esta linha de tendência do canal de alta poderia ser tocada aqui com o tempo, né? Conforme vai passando aqui e o mercado de CCRO vai lateralizando, uma hora pode ser que encoste na linha, aí vai querer, quem sabe, andar até o topo do canal. Poderia ser uma condição do ativo. É claro que fica mais fácil nós pensarmos no primeiro momento aí na consolidação e no rompimento para um dos lados. Bom, pessoal, espero que tenha contribuído com as análises de vocês. Mais uma vez, não deixem de dar o like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho. Um forte abraço a todos e excelentes investimentos.